Deus, aleluia. Abra suas bíblias no Salmo 37. Salmo 37, primeiro, tá? Vamos ler, né, o versículo da Palavra de Deus. Deus de poder, aleluia. Deus quer falar conosco, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 37, primeiro. Diz assim, né, a prosperidade dos pecadores acaba, somente os justos serão felizes. Maravilha, né? Graças a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem contou, diga amém. Amém. Vamos ler para a glória de Deus. A irmãzinha tinha aqui, hein? Nunca veio aqui no culto assim da fé. É verdade, ela tá conversando, né? A minha filha lá é porque nós filha, né? E hoje eu vi nossa raia. Graças a Deus. Deus é bom, né? A coragem também tá aí. Maravilha. Isso aí. Graças a Deus, né? Então vamos ler aí o nosso paraglório do Papai do Céu, né? Quer dizer, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos outros que praticam a iniquidade, porque cedo serão seifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Deleita-te também o Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus. Somente o bem de Deus maravilhoso, eterno, Pai. Meu Deus do poder, meu Deus de maravilha. Perdemos a tua santa palavra, meu Pai. Quer falar conosco, meu Pai querido, aleluia. Para a católoga da igreja. Meu Deus, bem misericórdia. Confira, meu Pai, a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar, viu? Manda a palavra que Deus tá dizendo aqui nesta noite para nós, né? Não te indique-se por causa do mal feitoso. Nem tenham inveja, dor e praticam iniquidade. Glória a Deus, aleluia. E é verdade, igreja, aleluia. Não tenhamos inveja, irmãos, aleluia. Daqueles que não fazem a vontade do Papai que está no céu, viu? Daqueles que praticam só maldade, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus fala aqui não tenhamos inveja, irmãos, aleluia. Daqueles que praticam a iniquidade. E nem daqueles, aleluia, que praticam, irmãos, a maldade. Que são em vida pulando a maldade, irmãos, aleluia. Então, assim, para dizer, irmãos, aleluia, a nós não terem inveja, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos, irmãos, aleluia, sabedoria divina, aleluia. E sempre, irmãos, aleluia, ficar do lado bom, do lado que é o nosso Jesus Cristo, aleluia. O nosso Pai verdadeiro, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, quantos irmãos que têm tantas grandes, tantas pequenas, tantas coisas, irmãos, aleluia. Mas todos, irmãos, praticados pela iniquidade. Tudo através, irmãos, aleluia, das coisas ilícitas, aleluia. Mas aquele, irmãos, aleluia, que selva o Senhor com prazer e alegria, ele só adquire aquilo que é verdadeiramente Deus. Aquilo que é da vontade do Papai do Céu, aleluia. Então, irmãos, vamos só tentar com o pouco que Deus dá para nós, irmãos. Ele fez muito bem, se der pouco também. Mas não vão ter inveja daqueles que têm muito. Mas tem coisas, irmãos, aleluia. Um pecado, coisas, aleluia. Que não agrada os olhos de Deus, aleluia. E vai sentir muito de nossos dias, irmãos. Muita coisa errada nos nossos dias, irmãos, aleluia. Quantas riquezas, quantas coisas, irmãos, aleluia. Tudo não é em vício, né, irmãos? Tudo coisas que não é do agrado de Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós. Não tem inveja, aleluia. Os tais, viu? Louvado seja Deus, aleluia. Aqui está dizendo, né, irmãos? Porque cedo serão sempados, como a erva. E puxarão como a verdura. Olha, irmãos. Olha bem, irmãos, aleluia. Vida, vida, irmãos, é só em Jesus Cristo. Vida, vida, irmãos, é só em Deus, aleluia. Vida com abundância, irmãos, aleluia. É só no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E dama dessas pessoas, irmãos. A palavra de Deus é de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Deus que mistério, aleluia. Cedo serão sempados. Conto, né, irmãos, aleluia, que está aí, irmãos, aleluia, né? Com tanta riqueza, com tanta prosperidade. Mas não há coisas que, de repente, some tudo, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. Não tem nenhum aproveito, aleluia. Porque, de repente, serão sempados. Serão, irmãos, aleluia. Destruídos, aleluia. Mas aquele que busca somente no Papai do Céu, aleluia. Ele tem prazer. Louvado seja Deus, aleluia. Eles são felizes, aleluia. A palavra de Deus fala que esses são felizes, igreja, aleluia. Nós somos felizes, aleluia. Porque nós adquirimos coisas que vêm do nosso Pai Celestial. Nós temos dois, irmãos, aleluia. Que o nosso Papai do Céu nos dê, aleluia. Então, não voltem em vez de uma daqueles que pratiquem a maldade. Que pratiquem a iniquidade. Louvado seja Deus, aleluia. Deus que mistério, aleluia. Então, a todos, irmãos, aleluia. Que talvez tenham uma vida tão... Tão próspera, né? Uma vida tão coisa tão bonita, né? Uma coisa de tanta riqueza, tantas coisas. De repente, acaba ele. Caba tudo. Não tem mais nada. Então, irmãos, pode ver, irmãos, aleluia. Que nós, irmãos, louvado seja Deus. Não pensemos buscar somente as coisas do outro. As coisas do céu, irmãos, aleluia. Louvado as coisas do céu. Com sinceridade, nós temos que andar com sinceridade. Diante do nosso Pai, que é o Deus do céu. Não tem vergonha. Nada que vergonha do nosso Deus. Covarde seja Deus, amém. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus fala em Dereza. Deleita-te no Senhor. Glória a Deus. Não, vamos ler aqui em cima, o versículo 3. Está dizendo assim. Confia no Senhor e faz o bem. Glória a Deus. Ele estará na terra e verdadeiramente sereis alimentar. Olha que beijo. Quem tem sido alimentado? Aleluia. Nós temos só alimentos, só material, não é? Mas nosso alimento não é espiritual. Nosso alimento, o Senhor tem nos alimentado, irmãos, aleluia. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos, aleluia. Então, nós temos aproveitado, irmãos, aleluia. Grandes coisas, aleluia. Porque o nosso Deus tem estado conosco, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, irmãos, que nós temos, aleluia. E confiamos, Senhor, em fazer somente o bem. Aquele que faz somente o bem, nós recebemos o bem também. Mas aquele que pensa em fazer o mal, o mal vem sobre eles. Então, vão desistir do mal, igreja. Vão procurar fazer o bem, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Palavra 134, né? Deleite-te também no Senhor e Ele te considerar o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração aí, igreja? O que deseja o teu coração? Então, irmão, tem nome de Jesus. Confia nesse Deus, aleluia. Que Ele hoje, Ele pode entregar pra você o que deseja o teu coração. Eu não conheço o desejo do seu coração, mas o Senhor conhece. Quem sabe hoje, aleluia, que você vai receber um desejo do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há tanto tempo, Marilão, mas que eu estou buscando e não exibir. Pode ser hoje, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, nós vamos ficar firmes. Vamos confiar. Vamos ter confiança nesse Deus, igreja, aleluia. Porque só Deus que Ele nos pode, aleluia, dar vitória para nós. Louvado seja Deus, aleluia. Então, nós vamos confiar nele. Ele pode louvado seja Deus, aleluia. Cumprir hoje o desejo do nosso coração. Viu? Talvez a infernidade você já procurou tanto tempo e não conseguiu ter criado. Glória a Deus. O problema que você tem resolvido. O Senhor hoje pode entrar na providência do alto. Ele pode entrar na sua vida hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos nessa campanha, mas o dia dessa campanha é a pesca maravilhosa. Hoje você pode pescar sua vez. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ai, mamãe, nós vamos pescar peixe. Jesus, irmão, aleluia, né? Louvado seja Deus. Pescava peixe, né? Louvado seja Deus. Quantas almas também eram pescadas por mim. Glória a Deus. Quantas curas Jesus fazia, irmão, aleluia. E esse Jesus, ele está aqui, igreja. Aleluia. Ele está tentando curar você nessa noite. Ele está aqui nessa noite para abrir uma porta de trabalho. Uma porta de prosperidade. Uma porta de escape para você nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia. É só confiar nele. A Bíblia está dizendo aqui, minha palavra está dizendo para nós. Beleita-te no Senhor. Glória a Deus. E Ele te considerar o que deseja o seu coração. Glória a Deus. Ele vai te conceder o nosso desejo do seu coração. Glória a Deus. Ele tem para te dar. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Glória a Deus. Entrega teu caminho, Senhor. Glória a Deus. E confia nele. E Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Ele pode. E não é uma coisinha só que Ele fará. Ele faz tudo o que você precisa. Tudo o que você almeja. Aleluia. O Senhor, Ele pode te dar, meu Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus maravilha. Aleluia. Muitas vezes, irmãs, as pessoas recebem a cura divina. Eles não vêm aqui na frente de contato. Mas é porque tem pergunte. Deus, né? Ah, eu recebi, mas eu não tenho vergonha de ir a contar. Tem uma pessoa que foi na minha casa e recebeu a bênção. Eu vou escrever tudo o que eu quero falar. Ele só vai falar para mim. É. A pessoa não pode ter vergonha de falar a Deus de Deus. Não tenha vergonha de testificar daqui que Deus tem a sua bênção de Deus. Se você recebeu a bênção do Senhor, vem comendo aqui na frente e conta a sua bênção. Aleluia. Porque Deus tem mais para te entregar. Ele sempre tem pergunte. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra já falou tudo. Ele fará tudo o que você quiser. Louvado seja Deus. Tudo Ele fará para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Não tem nada que o Senhor não possa fazer isso. Ele tem poder para fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Louvado seja Deus. Ora uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Aleluia. Quando orar, entrega todos nas mãos do Senhor. E através de nós orarmos pelos outros, a bênção chega até nós também. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que muitas vezes não oram. Nem oram, aquela oração vem pouquinha, né? Só para ele. Não talvez só para a família. Mas dizemos, olha, tem que orar. Enquanto nós estivermos. Você está lembrando as pessoas. Vamos entregar a Deus. Glória a Deus. Vamos entregar a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós temos que orar. Tem que ficar nas pessoas. Nós nem temos conhecimento. Não conversamos muito com eles. Não temos contato. Aleluia. Mas se você estiver orando aquela pessoa que é no seu pensamento ali. Ora por ela. Aleluia. Ora. Porque é o Espírito Santo de Deus que está te trazendo aquela pessoa. Para você orar por ela. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou vendo aquela oração. Monsalinha. Aleluia. Às vezes aquela pessoa está passando por um problema sério. E ali nós oramos. E Deus vai lá em conta que ela pensou. E dá a vitória que ela se fosse. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nós vamos buscar a presença de Deus. Não tenha vergonha de falar com a mão de Deus. Igreja. Aleluia. Fala com a mão de Deus. Para aqueles que não têm isso. Louvado seja Deus. Sabedoria. Aqueles que ainda não entendem o Evangelho do Senhor. Fala para eles. Que Jesus é bom. Jesus é salvo. Esse meditório é glorioso. Jesus cura. Jesus dá vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É igual que nós especificamos aquilo que é paz. E também apresentamos aos outros também. Aleluia. Para que nós também venhamos cair com sinceridade. Em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Eu falo também mais. Irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo aquilo que nós entregarmos na mão de Deus. Nós temos que descansar. Nós entregávamos na mão do Senhor. E ficamos salemunas. Salemunas. Ah, Senhor. Não. Senhor, nós já entregamos. O Senhor é responsável. Aleluia. Para dar vitória para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos creio. Vamos buscar. Vamos buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, não vamos vergonhar do Senhor Jesus. Aleluia. E nem das Suas palavras. Em nome de Jesus. Viu? O Espírito Santo de Deus continua falando. Igreja. A salva bem forte. Senhor, igreja. Aleluia. O homem é Deus. O Amai. O Dese.